Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como tá descabelada? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o atualizado do Lian o que ele tá usando são pouquíssimas coisas porque nós ainda não fomos fazer compras e também o que acabou do mês passado porque algumas coisas o outro vídeo que eu gravei foi no meio do mês se eu não me engano algumas coisas só acabaram depois então eu já vou fazer esse vídeo, né Li? Lenta aqui comigo a gente vai mostrar suas coisas com o nariz escorrendo minha tela do meu celular tá toda quebrada e também eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre hábitos de consumo e marketing infantil infelizmente é uma coisa que existe e que muitas atitudes que nós tomamos não são assim inocentes elas são induzidas pelo marketing pelas propagandas que nós assistimos pelas propagandas que nossos filhos assistem uma coisa nesse ponto é a alimentação por que que a gente acha que precisa comprar um monte de coisa industrializada para os nossos filhos? por que que no mercado essas coisas industrializadas ficam na parte mais acessível para a criança? por que será? não é à toa por que que tem personagem nas embalagens de bolacha de danone para a criança olhar e querer? mas infelizmente as consequências desses alimentos vêm com o tempo a gente pode até achar ai que pessoa frescurenta não dá açúcar para o filho não dá bolacha não dá danone não sei o que ai por que não dá refrigerante você é muito frescurenta só que a obesidade infantil só cresce no Brasil bebê gorda não é bebê saudável e infelizmente nós somos vítimas desse marketing de achar que o que está em uma embalagem é o que é saudável para os nossos filhos isso não é verdade pode parecer óbvio para algumas pessoas mas para outras não é a pessoa acredita realmente que tem que comprar danone, bolacha, mucilão N coisas se o filho não quer comer você precisa criar outras estratégias porque a criança precisa criar autorregulação energética qualquer nutricionista atualizado vai falar sobre isso sobre autorregulação energética a criança tem que comer o tanto que ela está com vontade a gente não tem que forçar se a criança não está querendo comer as coisas saudáveis um pouquinho ela vai comer e se você oferecer essas coisas que não são saudáveis que são mais palatáveis ao paladar você vai viciar o paladar do seu filho e aí danou-se o paladar dele a vida inteira então o assunto não é esse mas eu já falei então vamos falar sobre faldas alimentação porque esse é um assunto muito importante que pode influenciar a saúde do seu filho no futuro ele pode desenvolver doenças simplesmente por conta de uma alimentação ruim na infância então queridas a gente está usando papel higiênico nas trocas de fralda para tirar o excesso de cocô a gente está usando esses seivas que é de uma saboteoria artesanal o que é isso aqui? óleo de calêndula camomila amêndoa e água que é um fluido para troca está vendo? e eu já até falei dele no outro vídeo ele rende muito é ótimo e ele ajuda a pele quando está assada a cicatrizar enfim eu estou usando esse lencinho da Huggies que é o 0% de parabenos e álcool não é só o Lian então talvez o Lian tenha alguma acessibilidade ao álcool mas os produtos filho não mexem não por favor nós estamos usando também essa veleda como gel dental que rende demais vale muito a pena pagar 35 reais estamos usando a Bipantris nas trocas de fralda quando eu coloco fralda de pano olha a minha estratégia está sendo eu lavei os lencinhos da personalidade que são muito bons e eu coloco em cima na fralda aqui está uma fraldinha de pano aí eu faço assim essa aqui é a fraldinha aí eu pego aqui ponho esse negócio assim e coloco no bebê se quiser cocô só pegar isso aqui e jogar no lixo e estamos usando também as fraldinhas de pano essas do eu só tenho duas aqui ó que as outras estão no varal essa aqui é da babyland que é uma marca eu gostei muito dessa marca quem for comprar fralda de pano e não souber por onde começar comece pela babyland porque aqui ó ela é uma das mais baratas que tem na air express é o 10 reais a capa ela não tem mais estampinhas tão lindas mas ela é muito boa ó e aqui dentro tá o absorvente de microfibra que eu coloquei sai o cocô muito fácil e essa aqui como eu já falei na resenha vou deixar aqui no card é a resenha da Elifan né fibra de café ela não tem nenhum barulhinho tá vendo as da Noz e o Davi tem um barulho de plástico essas não parece meio calça plástico Noz e o Davi é a marca brasileira né e também as fraldinhas eu só tenho essas que são 10 fraldas que eu vou usar pra sair se a gente for pra um lugar muito longe porque eu já tô usando me adaptei a usar de pano também pra dormir tá segurando e pra sair o Lia não tá dormindo bem a noite esses dias então tá dando certo a de pano filho meu amor não escala o guarda roupa não e a gente tá meio apertado agora não dará nem pra comprar fralda então essas aqui as fraldas de pano são ótimas nesse caso sufoco a gente não passa né estou usando também esse perfuminho da mamãe bebê esse repelente aqui da Baruel comprei porque ele era mais barato ele é acima de 2 anos o meu bebê tem 1 ano e 3 meses mas eu já tô usando é cuidado ele ficou com uma certa reação na pele eu não sei se foi por causa disso eu espero que não de qualquer forma eu parei de usar e esse avon aqui que a gente usa pouco nós temos aqui o nosso estoquinho estoquinho é o que eu tenho no estoque só tenho 2 baby med então agora nessa Black Friday eu queria muito fazer comprinhas e de cotonete também uns cotonetezinhos mas eu não sei se vai dar porque a gente foi por o guarda a gente tem dívidão né precisamos pagar as dívidas e então é isso aqui dos produtinhos que a gente tá usando só isso bem minimalista pouquíssimas coisas pra roupa eu tô usando o homo por cuidado e tava usando um comfort sem ser de bebê li vem já no guarda dentro é impossível gente é um comfort sem ser de bebê e eu também não vou parar de usar porque deu uma alergiazinha nele eu não sei se é por causa disso também eu não acredito que você tá brincando nem do guarda-roupa não acredito eu não acredito em isso eu não acredito em isso que a mamãe mostrou sua fralda ecológica você é um bebê ecológico levanta tá saindo até um pouco pra fora olha essa estampa que linda de deitou no chão estampa de esqueci o nome disso aqui olha essa é aqui da nós e o Davi ela é um pouquinho mas lembra um pouco acho que é calça plástica porque ela tem Maria Brasileira tem uma qualidade seu catarrentinho lindo vai fazer careta te amo então a mamãe não vai fazer calça ai meu Deus alguém tá entrando dentro do guarda-roupa o que você vai fazer aí? tchau 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 Li tchau é para o banho olha o que eu senti de livros para o banho o Lian tá usando rugs acho que eu vou mostrar ai que eu tô de meia eu tô muito prolixa nesse vídeo ai meu Deus o negócio grudou na minha perna o Lian está usando mamãe bebê que ele já usa e o condicionador que tá com água dentro e o rugs que eu não sei onde tá eu vou deixar para falar sobre os produtos de uns acabados em um próximo vídeo para não ficar muito grande mas eu agradeço pela companhia por estar aqui me acompanhando não deixa de comentar de curtir de compartilhar com alguma amiga que você precise falar sobre alimentação saudável e produtinhos para bebê e minimalismo e é isso até o próximo vídeo tchau tchau